E é hora de responder a mais dúvidas dos telespectadores e sobre sanidade bovina. Agora a gente conta com o reforço de mais de 200 profissionais da Betoquinol, a nossa mais nova parceira de conteúdos. O Arnaldo Batista de Souza, lá da cidade de Ibirajuba, interior pernambucano, nos pediu uma ajuda. Ele informa, pessoal, olha que coisa grave, que a sua região está enfrentando um surto de duas doenças bovidas preocupantes, carbúnculo e raiva. E quero saber como ele deve livrar o seu rebanho dessas enfermidades. A resposta com o médico veterinário Guilherme Moura, ele que é gerente de serviços técnicos de bovinos e bubalinos da Betoquinol. E a resposta está aqui na tela. Então vamos começar pelo carbúnculo. O carbúnculo é uma doença causada pelo clostridium cháuvio, e muito comum no Brasil. Então por isso é muito importante a vacinação. Então a vacinação, com as formas que nós temos aí no mercado, ela é recomendada a partir dos dois meses de idade, algumas a partir do quarto. Recomenda-se o reforço com 30 dias e depois fazer essa vacinação anual. Quanto à questão de animal spray, a grande maioria das formulações também não tem nenhuma contraindicação em fazer com animal spray. Então é até recomendado fazer, independente da época dessa gestação. E nós temos também a questão da transmissão. O animal ele pega essa bactéria através da alimentação, então é fundamental a gente sempre estar com a pastagem de boa qualidade, um silo, uma silagem bem armazenada, para evitar casos dentro do rebanho. Quanto usar abaixo de dois meses, recomendo você conversar com o técnico da sua região, aí no Pernambuco, para entender se vale a pena o risco-benefício dessa antecipação de tratamento. Quanto à raiva, também é uma doença extremamente preocupante, como eu disse anteriormente, é uma doença que tem preocupação de saúde pública, porque quando também um homem é acometido, não tem cura, então a grande maioria tem pouquíssimos casos de cura quanto à raiva, então a pessoa também vem a óbito. É uma doença que a gente tem que ficar bem atento quando ela acontece, nós temos que fazer o controle do morcego vampiro, o morcego hematófico da sua região, comunicar os órgãos competentes dessa suspeita, fazer exame para confirmar ou descartar. E quanto às vacinações, as vacinas também no mercado, elas estão aí, são seguras, a grande maioria, para animais gestantes, sem problema algum. É recomendado iniciar o tratamento com animais a partir do terceiro mês, fazendo um reforço de 30 a 40 dias e depois anualmente. Também, no caso de surtos, é importante vacinar todo o rebanho da fazenda, inclusive gatos, cachorros, equinos, para evitar a propagação da doença. e conversar com o técnico da sua região para ver o custo, o risco-benefício, quanto à questão de antecipar esse tratamento. E aí E aí E aí E aí